É muito interessante, eu queria respondê-la também. Eu acredito que a educação é uma grande saída para muitos problemas. E acho que o Brizola tinha razão nesse ponto. O Brizola considerava a educação a bala de prata. E é realmente a bala de prata. É aquela que nós usamos para resolver muitos problemas. No entanto, a situação do Rio, quando eu penso no Brizola, eu penso na necessidade de nós ampliarmos o tempo das crianças nas escolas. Em quase todo lugar do mundo, onde você ampliou o tempo das crianças na escola, melhorou também o rendimento do ensino. Mas acontece que é necessário a gente ter uma compreensão. Que hoje, nas escolas públicas da cidade, nem as quatro horas são respeitadas. O primeiro ponto é exatamente fazer com que essas horas sejam respeitadas. Nós não temos possibilidade, existe ainda uma dificuldade muito grande de ter os professores trabalhando. Então, esse ponto é um ponto fundamental. Nós temos que garantir isso. Nós temos que garantir também que as escolas tenham metas. que a gente possa avaliar o funcionamento dessas escolas, o rendimento dos alunos. Uma coisa que, às vezes, as pessoas não querem aceitar. Mas é necessário que você tenha medo. A gente caminhe para isso. É necessário ter da educação também uma compreensão de que a gente pode ampliar os horizontes através de outros caminhos. Um deles, por exemplo, é de fortalecer a conexão da cidade. Cidades como Piraí, dirigida pelo vice-governador do Rio de Janeiro, conseguiram conectar-se. Todos têm acesso à banda larga. E essa é uma coisa importante no Rio de Janeiro. Dar a essas pessoas acesso à banda larga. Hoje, elas estão nos bairros mais populares, presas nas land houses. As land houses são as únicas possibilidades que elas têm de terem acesso. Então, é necessário isso também. E é necessário compreender o processo de educação no sentido mais amplo também. Quantos taxistas, quantos funcionários de OTEG aqui no Rio de Janeiro, de Pares, não querem aprender inglês e espanhol e nós podemos levar cursos gratuitos para eles. Quer dizer, a cidade é a cidade que tem mais mestres e mais doutores. Quantos cursos nós podemos estimular? O ensino no Rio de Janeiro pode vir a ser não só um elemento que impulsione a cidade, como elemento de atração de muitos estudantes de outras cidades. Hoje, nós temos, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, como centros que desenvolvem o ensino, não só para a sua população, mas desenvolvem o ensino também como elemento do seu desenvolvimento econômico. Portanto, o potencial do Rio é muito grande. A educação pode nos libertar, mas é evidente que ela só vai nos libertar se nós conseguirmos também chegar ao governo e conseguirmos fazer com que toda a cidade aceite isso. Existe, só para terminar, um aspecto da educação que é fundamental, é o aspecto pedagógico de nós levarmos o mínimo de ordem à cidade. A cidade do Rio de Janeiro vive problemas seríssimos porque nós não temos educação na nossa cidadania. Nós paramos nos sinais, bloqueamos as ruas, nós fazemos uma série de coisas, então vai ser preciso um grande trabalho pedagógico para educar a população também no sentido de ela aceitar a importância da vida em comum. É necessário dizer para a população do Rio de Janeiro, vamos combinar? Então vamos combinar. Porque é só isso que vai nos tirar dessa situação. Obrigado.